Música Bem, meus amigos, olha só, hoje eu estou aqui no nosso momento gaúcho, ó, de uma forma diferente, ó, tá vendo o meu traje aqui, ó? Deixei a bombaixa um pouquinho de lado, por quê? Porque eu estou participando aqui do desfile de abertura da exposição agropecuária aqui da cidade de Rio Verde. E claro, como ano passado nós participamos aí, levando como tema de uma das comitivas a tradição gaúcha, esse ano eu vim colaborar aí fazendo um outro tema. Estou vestido aqui representando o Visconde de Tuné, que foi o comandante que trouxe as tropas do Brasil que passaram aqui pela cidade de Rio Verde, indo para a Guerra do Paraguai. Mas quem vai nos explicar melhor aqui, ó, o presidente da comitiva, aqui dos Amigos do Cavalo, meu amigo Jânio. Como é que está, Jânio? Tudo bem. Mais uma vez estamos juntos aí, né, para tentar aí de repente mais uma vitória aí nesse desfile que já é tradicional aqui na nossa cidade, né? Muito bem, Nando. Eu quero de antemão agradecer a sua pessoa, todo o apoio que você tem nos dado e toda a equipe Amigos do Cavalo agradece de coração. Estamos aqui para participar de mais uma abertura desse desfile tradicional de Rio Verde. No ano passado nós tivemos o tema Tradições Gaúchas e este ano nós vamos contar um pouco da história do município de Rio Verde. O surgimento da cidade, que aconteceu por volta de 1838, quando os colonizadores chegaram aqui na região, no sentido de desbravar o sertão. Então, daí chegou outros, como o José Rodrigues de Mendoza, que está representado aqui no primeiro caminhão com a sua esposa. Sim, depois eu vou ali e vou passar com eles também. E daí ele incentivou a criação do município, doando para a paróquia terras para a construção da paróquia Nossa Senhora das Dores. Que daí surgiu o povoado Nossa Senhora das Dores de Rio Verde. Então, estamos aqui representando, no primeiro caminhão, o José Rodrigues de Mendoza, o padre, o primeiro vigário do município de Rio Verde, na época, o Serafim José da Silva, que está aqui representado também, que era o vigário da paróquia Nossa Senhora das Dores. Tem até uma réplica, né, da primeira capela, né, vamos mostrar depois. Tem aqui o primeiro caminhão, uma réplica da primeira capela, né, e daí, essa, a história conta que, por volta de 1865, chegaram em Rio Verde, uma tropa de soldados com destino ao Paraguai, à guerra do Paraguai, e acamparam no povoado. E o povoado, sem nenhuma estrutura para acomodar, para alimentar todo esse pessoal, cerca de 3 mil soldados, o que tinha de alimento, era um alimento nativo da região, que era abóbora. Daí, esse pessoal, os soldados, alimentaram por 3 dias, praticamente, de abóboras. E aí que começou, daí, se expandiu, né, esse apelido, né? Daí surgiu o apelido, os soldados começaram a falar, divulgar, levaram abóbora para alimentar na estrada, entendeu? Surgiu o Rio Verde das Abóboras. Essa história que nós queremos contar nesse desfile, tá? Uma história bonita, uma história que o município de Rio Verde tem esse apelido até hoje. Então, nós não nos incomodamos por chamar Rio Verde das Abóboras, porque é um alimento saboroso. Sim, sim. Inclusive, a população vai ter o prazer, a comitiva está trazendo doce e o outro alimento aí para distribuir para a população, é feito de abóbora. Mas que bom, ó. Olha só, pessoal. E, inclusive, eu vou mostrar um prato maravilhoso aí que eu aprendi a fazer, sabe, com abóbora. Aguarde aqui no nosso momento gaúcho. Mas olha aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês, ó, pessoal, o cavalo. Que coisa mais linda, ó. Uma das paixões do gaúcho é o cavalo. Mas os goianos também, olha, eles têm uma paixão muito grande. Sabem fazer, cuidar de seus cavalos, criar cavalos bonitos. Olha só, vamos dar uma passeada por aqui, assim, ó. Mostrando aqui esses outros cavalos, ó. E vamos chegando aqui também, a cinegrafista, ó. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, que também a comitiva aqui traz, além de todo esse pessoal que vem desfilar, Eles fazem também um concurso para escolher a rainha da comitiva. Aqui está ela, olha só. Essa aqui é a Jéssica, né? Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, e você? Como é que é? Esse trabalho aí, assim, te agrada aí bastante, assim, de participar do desfile com o pessoal, com os amigos do cavalo? Você gosta? É uma amante do cavalo também? Sou, sou. Já há sete anos que eu participo. E sempre com muita dedicação, esforço. Gosto muito desse esporte, né, de cavalos. E tem que ser, claro, né, pessoal, além de ser uma moça bonita, ela tem que ser uma boa amazona, né, Para poder desfilar aí por aí, né, e bem representar os amigos do cavalo, não é, Jéssica? Isso, tem que saber, montar tudo, porque tem que conhecer o animal também, é muito importante para dar tudo certo aí no desfile. Isso aí, muito obrigado. Então, pessoal, então vamos mostrar, ó, mais um pouquinho aí também, ó. Vocês estão vendo aí os cavalos, a turma está se preparando agora para o desfile. E o seguinte, vocês dêem um tempinho aí que eu vou subir ali no caminhão, que eu quero conversar com o vigário, Eu quero conversar com as pessoas que estão representando aí, então, os primeiros colonizadores da nossa cidade de Rio Verde das Abóboras. Vem comigo! Bem, já estou aqui em cima do caminhão, ó, pessoal, eles representam aqui os primeiros colonizadores, o pessoal que doou as terras. Dêem uma olhadinha como o pessoal trabalhou bem, assim, ó, para retratar realmente o traje de época aqui. E eles ficaram muito bonitos. Meu bom dia primeiro para a senhora. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Você, bom dia para o senhor também? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O senhor está representando quem aqui com essa roupa? É, o fundador de Rio Verde, Zé Rodrigues de Mendonça. Mas olha só, né, e a sua esposa, claro, né, representando a esposa, então, dele, né, e foram os primeiros doadores das terras aqui para fazer a capela e dar início a esse povoado, né? Exatamente. Ah, que maravilha, ó. Pessoal, temos também aqui, ó, o primeiro vigário, o vigário, aliás, que fez aqui a primeira, como é que é? A primeira capela, né, que também está representada, é isso? Era a capela que depois foi elevada à categoria de paróquia, né? Então, representando o padre Serafim José da Silva, que foi o primeiro vigário da paróquia Nossa Senhora das Dores. Mas que maravilha, e foi a partir daí que se deu início, então, a toda a nossa linda história da nossa cidade de Rio Verde, né? A toda a história, todo o povoado começa com a doação dos Rodrigues de Mendonça para formar o patrimônio de Nossa Senhora das Dores. Mas que maravilha, viu, pessoal? Então, como eu falei para vocês, ó, eu estou aqui, claro, representando o comandante das tropas com essa farda aqui. Claro que não igualmente com as fardas da época, mas vocês vão ver aqui, ou então, durante o desfile, que teremos aí apresentações dos militares para representar isso aqui, para deixar mais artístico, mais bonito esse desfile. E eu quero mostrar essas imagens para vocês, por quê? Porque tem uma ligação, por que eu quis colocar no Momento Gaúcho? Tem uma ligação, essa parte da história, porque as tropas passaram aqui por Rio Verde para ir para a Guerra do Paraguai, e se juntaram lá com as tropas que também vieram do Rio Grande do Sul. Então, nós temos essa ligação. Inclusive, a Guerra do Paraguai, na história do Rio Grande do Sul, é o seguinte, ó, pessoal. Temos o chimarrão. O nosso chimarrão, que é tão adorado por todos os gaúchos, todos os sulistas, e se espalha pelo Brasil aí, ele foi, a partir da Guerra do Paraguai, é que ele foi levado e se tornou popular entre os gaúchos. Então, por isso, essa pequena passagem aí, assim, ó, da Guerra do Paraguai aqui, existe uma ligação entre nós, tá bom? Então, eu volto daqui um pouquinho com vocês aí, para nós mostrar para vocês também aí, mais uma parte desse trabalho aí, que está sendo feito aqui pelos Amigos do Cavalo. Pois é, pessoal, puderam ver aí, então, todo esse desfile aí dos Amigos do Cavalo, a turma bem animada. E vamos ver o que o público achou. Assistiu o desfile ali dos militares, a apresentação? Assistiu, achei o máximo, contando a história aí de Rio Verde, lembrando a história, né, de Rio Verde. E chegando a essa festa maravilhosa, que é a pecuária. Legal, né, ficou bacana, assim, o pessoal bem caracterizado, né, e bem animado também, a turma, né? Sim, ótimo, adorei. Que bom, viu? Pois é, minha gente, ó, então aí, ó, esse aí foi o nosso trabalho de hoje aqui no Momento Gaúcho, mostrando aí a abertura da pecuária, de uma forma, claro, diferente, como eu falei antes, mas falando da história da nossa querida Rio Verde das abóboras. Eu volto na semana que vem aí com mais Momento Gaúcho. E nós queremos é parabenizar a equipe aí, o pessoal do CTG, que foi a equipe vencedora, porque ali tem toda uma competição naquele desfile, tem uma coreografia, uma apresentação, e o CTG foi o campeão ano passado e foi campeão esse ano de novo. Então, parabéns, e também a toda a organização da exposição Agropecuária em Rio Verde, que a festa está a todo vapor.